Salve, salve, marceneiros! Graças para os meus amigos! Colocar no dobradiço... Pessoal! Eu sou marceneiro há muitos e muitos anos, né? E já coloquei dobradiço durante muito tempo Essas dobradiças de 165 graus Não é sempre que a gente coloca A gente coloca de vez em quando E eu sempre tinha dificuldade de colocar elas Tinha! Por quê? Porque ontem eu busquei o conhecimento E o conhecimento às vezes está na mão da gente, né? Está na palma da mão Sempre tinha dificuldade Apanhava, colocava Mas não era fácil Dava o maior trabalho de regular e tudo E o que é que eu fiz ontem? Comprei as dobradiças Fui no site do fabricante E olhei todas as especificações A maneira com que é o correto de instalar E eu estou falando de mim Às vezes a gente compra alguma coisa Algum material, alguma ferramenta Alguma ferragem E aí a gente quer pôr na tora Quer pôr do jeito que a gente acha que é o correto E nem sempre o que a gente acha que é o correto é o certo Toda ferramenta tem as suas especificações Toda ferragem tem Então um conselho que eu dou para você, iniciante Que os macacos velhos às vezes não querem, né? Mas os iniciantes Procura saber as especificações daquela ferramenta correta Para que você vai usar ela Para que ela serve Não exceder o que ela pode te oferecer Todas as ferragens Tem as especificações A distância certinho E às vezes uma pequena leitura Vai fazer com que você Agilize o processo E te dê uma qualidade melhor Tamo junto? Eu quero mandar um abraço Deixa eu ver aqui Sérgio Silva Sérgio Silva é um marceneiro iniciante Tamo junto, meu querido Sérgio Silva é lá de Pedra Grande Rio Grande do Norte Tamo junto? Então, pessoal Forte abraço, Sérgio Eu fui lá ontem Cheguei em casa Dei uma pesquisada lá Assisti alguns vídeos no YouTube E aí fui lá nas especificações da dobradiça E hoje estou em Melzinho Melzinho Show de bola Coloquei esse aqui rapidão Fácil demais Não é um bicho de sete cabeças Porque eu fiz alguma leitura lá Muito fácil Então, às vezes a gente não aprende Porque não estuda, né? O estudo é fundamental Querer aprender sozinho Você pode até aprender, ó Só que A gente sofre muito mais, né? Com certeza Agora Todas as dobradiças Que eu for colocar Dessa aqui Eu vou colocar Com a maior facilidade possível Por quê? Porque eu aprendi A maneira correta E na internet Tem muita coisa boa Para poder ensinar Para a gente Tem muita coisa ruim também Mas tem coisa boa A gente precisa saber Diferenciar No meu caso aqui Me ajudou bastante Sempre que você tiver Uma dificuldade Com esse tipo de ferragem E tudo Busca lá no fabricante Que com certeza O fabricante vai ter As descrições lá Certinho de como usar Já coloquei as cortes aqui Todo mundo sabe Que aqui às vezes Fica um pouquinho Tortinho e tal Mas na hora que chegar Lá na casa do cliente Que estiver no lugar Certinho Aí vai ficar Facinho de eu regular Quer aprender? Estuda Busca o conhecimento Que hoje em dia O conhecimento Está na palma da mão Se bem que o meu Está bem quebradinho Mas está bom Estamos juntos? Vem comigo Vem encerrar conosco Tchau, tchau Forte abraço